A melhor parte de vir pra São Paulo é a data de ir embora. Brincadeira. Cara, a melhor parte de vir pra São Paulo, pra mim, é sair de casa. Lá em casa eu não saio de casa, mano. Eles vão tentar dominar aqui. Passar com o tempo. Trifano é o homem. A gente tá fazendo batida C, né? Ó, abriu bem, abriu bem, abriu bem. Pestas, tá bem. Já entrou bomba, guys? Como é que tá? Tem o cara dentro do bomba. Vai ter cada bomba. Miolo, miolo. Passar com o chão. Passar com o chão. Tá fora, vamos montar aqui. Granada! Por que vão comprar Paranoia? Eu acho que depende, Marco. Elas são buys viáveis. Ou você faz Ghost, Smoke e TP. Ou você faz Colete, Paranoia e Smoke. Acho que os dois buys são bons. Depois da CNF da Paranoia, eu senti que ficou um pouco complicado de fazer play com ela, saca? E aí eu não dou muita prioridade. Tem a Ghost e às vezes é um pouco mais impactante. Morreu, né? Meio da porta? Fica pra esquerda da porta, ó. Só esperar um trouxa abrir, ó. Alguém fica virando esse motão. Lá, 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 lá. Lógico. Quer plantar? E a última é bem merda. Esperaram o Lobo clearar, mano. Eles são safados, velho. Já deu pra perceber, tá? Nunca compro Paranoia no pistol? Ah, eu acho que dá pra comprar. Mas depende. Tipo assim, eu só compro Paranoia no pistol agora se tem alguma play setada. Tipo assim, se eu vou puxar algum tipo de call diferente, saca? Sei lá. Ah, galera, vou passar com o TP pra cá e tacar Paranoia nessa reta e a gente abre junto. Se não tiver nada combinado, eu prefiro jogar de Ghost e Colete. De Ghost e... Morreu. Ah, tá mal. Bateram lá, bateram lá. Acho que dá pra gente acelerar aí, guys. Faid, Homem, Raid. Pega eles. Vou passar. Só tem volta. Spike no chão, C. Tá bom, tiramos muita arma e eu coletei daqui o Joy. Bora. Tem o ult, velho. Tem o Saranen. Fede da fulana mesmo. Lá vai, Fogo! Ficou. Acho que ele vai voltar assim rápido. Vou tentar na próxima área, mas é que a gente perde todo o mapa se a gente não rebate porque ele domina. Nossa, olhou. Restam 30 segundos. Tem a normal boa no pé. Inimigo no C. Plantando. Botei aí. Moleu o plant. Spike plantada. Tá na bochão agora. O Jack foi no Bomb. 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 Boa, Ogglin. Tipo assim, eu peguei a Info, né, guys? Eu sou o cara da Info. Tecnicamente, toda a culpa é livre de mim, né? Passar, vai. Passar dos... 3D, mano. 3D, cara. Vai passar mais uma. Boa, guys. Lutei, 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 lutei. Muito recurso aí. Vou te encontrar. 65. Instalando granada expansiva. Esse é impossível de ganhar. Tem aqui. Abri a porta aqui, sou eu, Manito. Tem cura, mano? É a 100%? Nada assim, Manito. Não, não, não. Tá fazendo muito barulho aqui. Agora espera, agora espera, guys. Não ganhei espaço não. Agora eu achei. Vamos fazer o tempo só, guys. Vou tentar abrir a porta. E aí, gente. Vai, fogo! Essa é um ínimo. Que econômico. 3D, mira... Mais 2, né? Ah, mano, aqui já é base também. Não é pra... Ah, ah, cubi. Você não tem chance. Resta um ínimo. Boa! Contrário. Tem Haze, Sky. Secret meu, secret meu. Pode ajudar eles. Spike plantada. 40 do céu. Soltas. Resta um ínimo. Acho que eles vão fazer aquela batida A de novo, hein? Continuar botando essa pressão A que a gente tá ganhando no armário? Lá vai, Falcão. Mano, só explotou aqui, véi. Não de trás. Não, bateram, bateram. Vou dar um fake TP aqui, mano. Pra puxar ele também. Ele tá pra cacheira. A gente só abre a porta e só abre, véi. É nóis. Até o último, mano. Lá vai, fogo! Cara, esse é o mesmo! Eu vou plantar. Sai pro secret, sai pro secret, gente. Aqui o secret. Eu vou pegar ele. Abriu. Abriu. Pode comer ult, aí. Comer ult, comer ult, comer ult. Secret. Um link C e... Chega! Vagado. Boa! A Haze lá é o próximo do Insta da Laude, mano. Lá vai, Falcão. Caiaco. Pega a Haze e valorizei. Tem Viper e Sky A, guys. Lá vai, Falcão. Dá um inimigo. Dá um inimigo. Vai, tô avançado. Vamos bater no árvore. Não, por isso. Mas plantou pro fora e jogou uma árvore. Mano, o FF não. Eu não fui, mano. Também não. Não quer ninguém, mano. O FF aparece ali, só. Na tela. Eu tô tentando. Só não tô conseguindo trocar tiro, mas tô tentando. Tá, tem... Os dois também, os dois também. Tá aqui, ó. Pinguei os dois. Boa! Boa! Eu tenho paranorme pra vocês filmarem bomb. É só falar. Vou tacar agora, tá? Ele sobre o céu. Tem um céu. Contando, bora? Vou tacar paranorme. Opa, coisa! Boa, tabu. Casta um inimigo. Flashlight Falcão. Gui o nome do outro. Gui o nome do outro! 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 Viper! Viper... lá na C ainda. Não, cara. Se liga. Vamos B1 aqui. A gente vai respeitar o domínio. Depois a gente vai dominar o A. Mocca aqui, ô... E a gente clica o P. O Stinger tava dando uma beitada. Vou baixar a bolinha. Fiz uma cara a gente no A. Lembrei a torreta dele B pra vocês avançarem. Vai ter cara pro A, parceiro da igreja. Pudei uma avançada senhora. Ah, já avancei pelo Spike. Vai, vai, avançar. Avançar aqui, os caras tão voltando pela B. Vai por... Vai, vai, avançar. Almoço a partir de noventa e nove centavos. Como é que alguém almoça com noventa e nove centavos? Espera aí, deixa eu quebrar a arma boa aqui. Lá vai e cata. Quebrei. Cobertura, cara. Desliga tudo o Zy-Fi. Já tá ruim a internet. Dois escadas, mano. Dois escadas, mano. Dois escadas. Eu sou obrigado a falar. Mano, um abriu a porta lá, não sei agora, velho. Pode descer queda. Resta um inimigo. Céu, céu, queda. Menos 55. Céu, queda, menos 55. Mas deu uma piscada. Restam 30 segundos. Cuidado, céu, porém, não sei lá atrás. Menos 70, morreu. Spike no chão, A. Tem um aqui, tem um aqui, aqui, aqui. Tá bom, vamos aqui. Vamos jogar junto, não precisa abrir, não. Ai, minha perna tá coçando. Tô tomando um picado aqui. Qual o plano, cara? Isso é de um plano, mano. Tá ligado? Tipo, e agora? Vamos, vamos. Tá certo. Tá na B, tá na B. Nossa, esse momento inteiro a gente tava sendo sabotado, velho. A. Você desce água. Tá na B, a. Descarregando. A. Cuidado na B, A. Cuidado na B, o Karean, cuidado na B, o Karean. Ai, passo muito rápido. Vinho já foi. Recarregando. Passou aqui, passou aqui. Fecha, fecha, fecha. Vamos pegar eles. Seguei! Muita gente. Menosou. Abre a risa. Só a torre tá corta já. Aham, é melhor fugirem. Vamos ver aqui. 40 daqui, Viper. Entrou um, entrou um. Entrou um, entrou um. Ele pode subir selo, selo B. Mais 2B, parece. Bora meia compra e fazer o dominio A ele de novo. Eu vou com vocês agora. A gente tem uma parede de passeio. Sai do dominio A aqui de inicio. Vamos render melhor do segundo tempo se ele bater. Cuidado que eu tá dando a nossa base aí pra matar nós. Cancelar, cancelar. Cancelar, cancelar. Vamos postar o topo já, mano. Ct, xerife. Comeu, 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 comeu. Vou dar TP. Não, dentro eles vão. Tem mais um no ele chama, né? Ele tá de fora, ele tá fora. Vai esperar essa fila, véi. Só pro players quietos.